A luz que eu não é diferente Eu tava meio gelado, mas com ele um aguardente Canturei com a mulher, só pressa se divertir Sou arrepentista e contente Das quebradas do sertão Com o velho Miro Pereira que cantou uma canção Que mexeu nos tecidos desde meu coração Eu vou pedir a tião que esquenta a cantoria Que na fazenda que eu tenho só quero Deus como guia Piseu se der pilote, a vaca se der Canta o sertão que é bonito Tá perto do fim do dia Embora faltando luz Eu aqui vendo valeu da forma que se conduz É mesmo que um mendigo tá no perto de Jesus Matinho é diga ruim, você é inteligente Já tem treino e isso dá para você ir pra frente Bota o veneno lá fora pra ver se a cobra é valente Vixe Maria Tirado na molesta É feia Eu não sou nem seu parente do grande Miro Pereira Nesta tarde de domingo não venha cantar besteira Que o velho Timão Lima pode lhe dar uma rasteira É que diz que é besteira que isso não me convém Que diz que me dá rasteira, tá lento, você não tem Que foque de cururu, não sabe correr ninguém Do dia em que você vem e também não me intimida Bebo nas duas cachaça que no vapor da bebida Foi o cantador mais ruim que eu já vi Hoje vou eu faço corrida de ouro de avião Sou feliz há 25 vivendo na profissão Meu protetor é Jesus e o meu cavalo é pião O seu cavalo é um cão, deixa eu te dizer besteira Eu sou uma dona jura, eu fico na sua traseira Eu perco pra todo mundo, menos pra Miro Pereira Deixa eu te dizer besteira, como o pessoal viu Você não é dona jura, que você já se subiu E vai ficar na traseira, na ponta que lhe pare O mundo inteiro assistiu essa minha cantoria Zé Cruz tá observando essa sua grosseria Que a cabeça de Miro se parece uma melancia Diz que ela é melancia daquela de verde cor Diz que a minha cabeça é grande como o tambor Duvido ela entrar na traseira do sul Minha Deus, por favor, é melhor que ter estima Tenha mais educação e sempre escatiba Que hoje você apanha pro poeta Tião Lima Meu poeta Tião Lima já não sabe o que é que faz Se for fazer comparação do reino dos animais O bicho viu uma jegue, é um jegue correndo atrás Miro é fraco demais, é um cantador sem luz Perdeu para Zé Limeira E perdeu para Jesus, é o cantador mais fraco Que cantou bala Zé Cruz Eu vou dizer a Zé Cruz, esse Deus que tem estima Um dia Zé Cruz ouviu Por mim fazendo rima Ainda fazendo bosca nos quartos de Tião Lima Você perdeu sua rima E quer ser cabo de linha Chegou agora um velho poeta que espesia E a boca fede mais do que com o contrário Tião já usa calcinha, bota corpete no peito Usa uma caixa folgada, uma cruza desse jeito Só falta usar um brinco e o desmanteio tá Oh Miriam, não lhe respeito nessa minha cantoria O que você tá cantando, pois é pura porcaria Poco-lhe uma estrada e mostra que é poesia Ele me diz todo dia que pra mulher não venceu Que todo dia namora e isso não aconteceu Que viagem não levanta um troço de rabo Eu tô vendo Zé Valeu, tô vendo Nalbertinha E tá dizendo agora até pra aquela menina Foi a pior bosta que trouxeram de campesina Minha cantiga é divina, ao pessoal interessa Eu canto com o Ivanildo Oliveira, boa peça Eu tô perdendo tempo com a porcaria dela Hoje aqui eu presto festa Tem seu estilo e tem a rima Sou poeta que o mundo me tenta a minha esgrima Você tem que respeitar o poeta de João Lima Meu amigo de João Lima, deveria estar calado Só ir na locução, deixar a viola de lado E vocês viram hoje o medo de me andar escandar Se você está enganado, eu vou lhe dar a resposta Permissão a vocês, eu sei até que desgosta Eu venho pra Louro Branco, quanto mais com essa bosta Vocês me encostam, dizer isso eu não queria O nome que tu usaste, eu aqui jamais dizia Mas eu não vou perder tempo, escondar essa bosta Eu também nem queria, eu bonito de toca Eu usi essa expressão, foi uma expressão meio louca Eu disse nessa expressão, que fé da sua boca Você beijou minha boca, mas cheira igualmente a flor Se você merece, é aqui mudar de cor Com o futuro prefeito da Tazeira do Sul Nunca foi um cantador, ele só canta besteira É porque ele bebeu umas catorce de brejeira E tá querendo culpar a nossa batadeira E eu não tomei brejeira, tomei o uísque cortado Eu mesmo não tenho culpa de você estar lascado Não cantar igual eu canto, ser repetista safado Canta o passeio do passado, canta a noite, canta o dia Canta a matemática, também canta a geografia Que antes você entrar, eu vou na sua companhia Eu acho que é cantoria, hoje está faltando luz Eu quis cantar bem depressa, pião virou uma luz O jeito é botar pião lá na cama do Zé Cruz Como amigo Zé Cruz, que é muito considerado É um homem de bem e bastante equilibrado Nunca viu uma cantoria de um velho tão safado